Cerca de 400 jovens e crianças das comunidades da Ribeira Bote, São Pedro e Salamança beneficiaram diretamente da iniciativa Comunidades de Valor. O projeto cujo encerramento aconteceu hoje visa melhorar a situação económica das comunidades de São Vicente. Tarda de sol escaldante em Ribeira Bote, São Vicente, neste sábado, para o ato de encerramento do projeto Comunidades de Valor, Economia Criativa, como agregadora de valor nas comunidades que durante o ano e maio teve como objetivo melhorar a situação económica e beneficiou as comunidades da Ribeira Bote, São Pedro e Salamança. Este esforço que tivemos o privilégio de apoiar é para nós exemplar, por ter sido identificado e impulsionado pelas associações locais. Ela aborda as necessidades dos grupos mais vulneráveis das suas comunidades, tentando manter crianças e jovens fora da rua, oferecendo-lhes atividades interessantes e significativas, ao mesmo tempo que os envolve o desenvolvimento do seu espaço, da sua zona e da economia local, através da cultura e da arte. É importante referir o papel importante dos jovens nas equipas de implementação deste projeto, nomeadamente as representações das associações cuja presença desde a identificação do projeto continuou até a conclusão do projeto e é parte fundamental do seu sucesso. No seu discurso, o Altar Camindelense disse querer mais para as comunidades locais de São Vicente e o representante das comunidades beneficiadas destacou a importância da iniciativa. A execução deste projeto, já tenho também que praticamente dois anos de executá-lo, ele tem um impacto muito importante na vida quotidiana, porque 90% deste projeto é executado para pessoas da comunidade. Ele está a fazer gerar a economia interna, já é uma forma de sustentabilidade também. Nós queremos muito mais, nós queremos empoderar as comunidades, no sentido de podermos ter uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. A Câmara Municipal é sempre uma parceira, a Câmara estará junta, para melhor podermos trazer para São Vicente e o facto de trazer essas três comunidades e os próximos projetos trarão de certeza outras comunidades. Algumas das atividades desenvolvidas com a iniciativa Comunidades de Valor foram apresentadas com atuação da Orquestra de Ribeira Bote e Sela Batuc, Batucada de Sela Mansa.